Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é quinta-feira, 28 de abril de 2022 E estou iniciando mais um vídeo, tá? Olha como vocês estão vendo Olha o que eu fiz hoje, essa pinturinha Gente, eu não faço só uma coisa, tá? Pra não enjoar, tá? Por isso que eu demoro pra fazer um jogo de cozinha E vou mostrar o que eu fiz hoje também, né? No jogo de cozinha, vocês estão vendo toda a produção deles É, como é que eu faço, né? O tempo que eu demoro, porque eu tenho pouco tempo Eu não trabalho direto no crochê Porque eu trabalho fora, tá? E desde segunda-feira que eu tô postando vídeos diários E vocês estão me acompanhando na produção do jogo de cozinha Ó, olha que linda, gente Corujinha azul Estou aprendendo a pintar aqui Não é muito realista, né? Mas eu tô... É uma pintura bem fácil, né? É uma pintura pra iniciantes E eu tô assistindo lá no canal Os Passos a Passos, né? Lá no canal da Cláudia, tá? Do ateliê Sonhos e Retalhos Lá ela ensina pinturinhas pra iniciantes Essa aqui, gente, eu não peguei o risco dela, gente Eu só olhei Eu tenho a facilidade assim, mais ou menos, pra desenhar, né? Olhando E eu vou... Vou ver se eu consigo deixar o passo a passo da pintura da Corujinha Lá é preto e é... Os galhazinhos é um pouco diferente das folhas, tá? Aí a gente pinta do jeito que a gente quiser Nossa, o carro do som tá passando Voltei, gente Dei uma paradinha aqui Porque o carro do som tava passando, né? E aproveitei também Peguei meu risco aqui pra mostrar Tá um pouco molhado aqui ainda Não dá pra mostrar Ó, isso aqui foi eu mesmo que fiz Tá tentando fazer um quase igual, né? Mas ficou legal, ó Não sou muito desenhista, mas, ó Ficou ótimo E, ó, que lindo É pintura pra iniciante, tá? Vou deixar... Como eu falei Vou deixar o... O passo a passo da pinturinha lá pra vocês Lá é preto A Coruja Mas você pode fazer a Coruja que... A cor que quiser, tá? E eu... Esse daqui é dos meus alvejados Que eu tinha comprado no Mercado Livre, né? Olha o acabamento desse pano Tô fazendo igual o paninho dela também, ó Dos panos de prato Lá ele ensina a fazer também, tá? Esse material todo aqui eu já tinha Que é o tricoline, ó A estampa de Corujinha Esse bordado em inglês aqui Eu tô tentando acabar com esse Foi um dos metros que eu comprei No armaria aqui perto de casa, tá? E eu que tô colocando Os pedaços que sobrou, né? Do... De outro modelinho de passa-fita, né? Porque o que eu comprei é de outro jeito E fita de setinho E tá ficando lindo Se você quiser colocar uma bordada branca aqui também Tá? Eu tô aqui na minha máquina, né? Ó Então... Ela é toda embutida O acabamento E... Eu amei Tá? Já tá na taba aqui, né? Eu não tenho cola Daquela cola pra grudar aqui Eu improviso aqui Coloquei uma fita aqui pra segurar Mas se tiver uma cola pernamente é bom, né? Lá ele ensina tudo certinho, tá, gente? E deixa eu mostrar pra vocês aqui Gente Mas antes que eu mostrar o que eu fiz hoje no crochê também, né? Gente Pra você receber as notificações Do... Do meus vídeos, tá? É... É... Você não esqueça de deixar seu like Seu like é muito importante Pra você ser notificado também, tá? Pro YouTube saber que você está gostando Que às vezes ele não tá... Não tá enviando notificação Tá bom? E... Se você não é inscrito ainda aqui no canal Te convido a se inscrever A tá ativando o sininho das notificações As opções todas pra você se notificar Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, tá? Então Bora aqui Deixa eu mostrar Deixa eu pôr minha corujinha aqui de cá E... Ó A passadeira tá aqui Não comecei Eu tô usando esse aqui, gente, ó Abri esse verde bandeira Tá? Ele tava lacrado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Estou só com uma mão Aqui é bem um pouco escuro Ó Verde bandeira Da Fial É fio 8, tá? Deixa eu jogar pra ali Tem bastante Falta da passadeira Tem até um brilho da clara aqui E a passadeira Não fiz ainda, tá? E o que eu fiz hoje Foi só esses dois aqui, ó Os tapetes menor Tá? Ó Três carreiras no verde bandeira Esse verde bandeira é lindo Ele não tem nenhum pelinho Ele é bem limpo Bem macio Bem gostoso de trabalhar com ele Ó E fiz no outro aqui também Não fiz os arremates ainda Tá, gente? Eu acho que eu vou fazer Só quando eu terminar Três carreiras naquele Três carreiras nesse outro Ó Tá ficando muito lindo Quando tiver prontinho E eu vou ver, gente Vocês O que vocês acham Eu acho que eu vou colocar flor O que vocês acham aí Comentem, gente No vídeo de ontem Os comentários estão desativados Não sei porquê Eu vou ver se hoje Não fica daquele jeito Então é isso, gente O que eu tenho pra mostrar hoje Tá bom? É o que eu consegui fazer Três carreirinhas no verde bandeira Três carreiras nesse Em um tapete Três carreiras no outro, tá? E uma pinturinha No meu paninho Que já estava pronto Eu tenho que produzir Mais pano de prato As minhas barrinhas ainda Pra fazer aquele modelo Com viés não chegou E eu vou estar fazendo também Esse modelinho pintado, né? Não sei os preços Que eu vou vender ainda Eu errei aqui no tamanho, né? Eu queria que ele ficasse menor Mas ele ficou aqui de Eu cortei a faixa De 14 centímetros Parecendo meu pé ali Ai, ai Então é isso Que eu tenho pra mostrar hoje Amei minha corujinha A gente se encontra No próximo vídeo, tá, gente? Fica todos com Deus Beijo e tchau Tchau